AVIÃO ESPIÃO NO AGUARDO AVIÃO ESPIÃO INEMIGO CHEGÃO AVIÃO ESPIÃO 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 Hostil estabelecido assim. O avião espião inimigo chegou. O avião espião inimigo chegou. O avião espião inimigo foi efetiva de trabalho. O avião espião inimigo chegou. Se a sua avião tem um avião de volta, A sua avião está em volta. Toma na parte! Alvo amigo! Cessar fogo! Avião espião hostil estabelecido acima HVA vence o dia, muito bem Traz os prisioneiros pra cá Hva vence o dia, muito bem